Oi pessoal, tudo bem? Havia um príncipe chamado Priyaveta. Ele era uma pessoa muito devotada, especialmente porque seu mestre foi na área da Moony. Ele não estava interessado em deveres administrativos. Ele queria meditar para poder alcançar sua conexão com Deus. O seu pai, sua ambuvamano, era o administrador de todo o universo. E precisava que seu filho assumisse o controle de seu reino. Mas o príncipe Priyaveta estava mais interessado na espiritualidade do que nos afazeres mundanos. E o príncipe não acolheu o que seu pai tinha pedido. Embora naquela época era comum que os filhos sempre obedecessem aos pais. Os Vedas dizem que os pais devem ser respeitados tanto quanto o Guru e vice-versa. Mas suas ordens podem ser desobedecidas se tais ordens não tiverem conexão com a espiritualidade. Priyaveta estava convencido que este mundo não poderia trazer nada de bom. E aceitar um reino seria sua perdição. O rei pediu ajuda então para o Sr. Brahma, o primeiro ser criado e o semideus mais poderoso neste universo. E ele ficou do lado do rei. Brahma, acompanhado por seus associados e os Vedas personificados, deixou sua própria morada no sistema planetário mais elevado e desceu para o local de meditação do príncipe Priyaveta. Quando o Sr. Brahma desceu de seu transportador, um grande cisne, todos os residentes de planetas chamados Siddha-Lokas, Gandharva-Lokas, Sadia-Lokas e Tiagana-Lokas, bem como grandes sábios e semideuses voando em diferentes aviões, reunidos dentro de um docel no céu para receber o Sr. Brahma e adorá-lo. Ao receber respeito e adoração dos residentes dos vários planetas, o Sr. Brahma apareceu com uma lua cheia cercada por estrelas iluminadas. O grande cisne do Sr. Brahma então chegou à fronteira da colina chamada Gandhá-Madana, e ele se aproximou do príncipe Priyaveta que estava sentado lá. O Sr. Brahma, o pai e mestre de Narada Muni, é a pessoa suprema dentro desse universo. Assim que Narada viu o grande cisne, ele pôde entender que o Sr. Brahma havia chegado. Portanto, ele imediatamente se levantou junto com o Sr. Rambu Romano e seu filho Priyaveta, a quem Narada havia extolido. Em seguida, eles ficaram com mãos postas e começaram a orar ao Sr. Brahma com grande respeito. O Sr. Brahma finalmente desceu de Satyaloka para Burloka. Narada Muni, o príncipe Priyaveta e Sambu Romano se apresentaram para oferecer seus objetos de adoração e louvá-lo com linguagem altamente qualificada, de acordo com a etiqueta védica. Naquela época, o Sr. Brahma sentiu compaixão por Priyaveta e, olhando para ele com um rosto sorridente, falou da seguinte maneira. Meu querido Priyaveta, por favor, ouça com atenção o que eu vou dizer a você. Não tenha ciúmes do Sr. Supremo, que está além de nossas medidas experimentais. Todos nós, incluindo o Sr. Shiva, seu pai e o grande sábio Narada, devemos cumprir as ordens do Sr. Supremo. Não podemos nos desviar de sua ordem. Não se deve evitar a ordem dele usando diferentes desculpas que têm um cunho pessoal. A ordem dele é que todos os seres humanos ajam de acordo com sua natureza para o bem da humanidade. Mesmo que vá para a floresta, aquele que não é autocontrolado deve sempre temer a escravidão material, porque está vivendo com as seis coesposas, a mente e os sentidos de aquisição de conhecimento. As seis coesposas são a maldade, miséria, loucura, raiva, cobiça, arrogância e avareza. Mesmo a vida de um chefe de família não pode prejudicar um homem culto e satisfeito consigo mesmo, que conquistou todos os seus sentidos. Meu querido Priyavrata, cumpra seu dever e ao mesmo tempo se refugie na divindade suprema. Aceite o reino e guie as pessoas com o objetivo que esteja além desse mundo, além desse corpo. Depois de ser totalmente instruído pelo Sr. Bramá, Priyavrata ofereceu respeitos e aceitou sua ordem e disse que cumpriria com muita dedicação. O Sr. Bramá foi então reverenciado por Manu, Priyavrata e Narada. Narada, mesmo tendo instruído Priyavrata de forma diferente e tendo sido contrariado pelo Sr. Bramá, não ficou com nenhum ressentimento dele. Tendo engajado Priyavrata em aceitar o pedido do seu pai, o Sr. Bramá voltou à sua residência, Satyaloka, que é indescritível pelo esforço da mente ou de palavras mundanas. Sambuva Manu, com a ajuda do Sr. Bramá, cumpriu assim os seus desejos. Com a permissão do grande sábio Narada, ele entregou ao seu filho a responsabilidade governamental de manter e proteger os planetas do universo. Ele assim obteve alívio do oceano mais perigoso e venenoso dos desejos materiais. Seguindo a ordem de Deus, Maharaja Priyavrata ficou totalmente engajado em assuntos mundanos. Ainda assim, ele sempre se mantinha com uma consciência elevada. Embora Priyavrata estivesse completamente livre de toda contaminação material, ele governou esse mundo apenas para honrar as ordens de seus superiores. Depois disso, Priyavrata casou-se com Bahismati, a filha do Prajapati chamado Vishokarma. Com a ajuda dela, ele gerou dez filhos, iguais a ele em beleza, caráter, magnanimidade e outras qualidades. Então, essa história mostra que Narada instruiu Priyavrata ao desapego. Embora essa instrução fosse válida, pai dele, Manu, sabia que ao entrarmos nesse mundo, temos que cumprir nossos deveres sem apego. E por fim, o seu Brahma, sendo superior a Narada Muni, instruiu Priyavrata diferente. Às vezes, essas contradições podem aparecer. Onde todos estão certos, mas você deve seguir aquele que for o mais experiente.